Meu nome é Maria e bom, hoje eu estou aqui pra começar uma nova série aqui no meu canal Começar uma série um pouco parecida com algumas que eu já fiz aqui Vai ser no modo criativo e... Enfim, eu vou construir um mapa aqui, construir uma vila Eu já tive várias séries assim, mas essa vai ser um pouquinho diferente Eu não vou fazer, tipo, muita coisa planejada não Eu vou só, tipo, construir que nem eu fiz uma vez no mapa, que eu fiz o tour pelo mapa E eu vou construir com vocês, não vou mostrar ele pronto Então vamos criar aqui o mundo Eu ainda não sei qual vai ser o nome dessa série, eu vou planejar Então eu vou colocar, tipo, só isso aqui mesmo Criativo Dificuldade, eu vou deixar no fácil, mas eu não vou deixar no pacífico, porque sei lá Eu não vou Eu vou deixar infinito, tá, gente? Por quê? Porque sei lá, eu vou fazer uma construção no terreno plano, eu acho que vai ser muito sem graça Não tem inventário E só Gente, vocês devem perceber que a minha voz está um pouquinho diferente Gente, é porque eu fiquei doente, tá? Então, por isso também eu não postei vídeo sexta-feira Ok Ok, 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 ok Temos aqui um terreno Meu Deus Eu ex... Meu Deus Não Vai ser aqui a porcaria da vila Nossa, eu... Meu, nossa senhora Adorei, 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 adorei Olha os toelhinhos Mano, eu cheguei num terreno aqui com gelo e tudo mais E eu tô olhando os toelhinhos, né? Muito bonito, muito bonito Gostei Vai ser aqui perto a vila E vamos começar a construir A primeira coisa, é claro, que eu vou construir vai ser minha casa, né? Porque eu sempre tenho que começar com a minha casa Só tirar esses itens aqui Muito item aqui, coisa chata, não quero saber Ok Minha casa pode ser aqui ou vamos ver um outro lugar? Aqui um urso polar Uuuh, uuuh, urso polar Como você é bonitinho, mano Eu acho que se tiver no survival ele me ataca, né? Não sei, não quero testar Eita, ele fez um barulhão, gente Acho que vocês não escutaram, não Muito baixinho o volume Nossa, tava realmente baixo o volume Ok Eu acho que pode ser aqui Porque aqui é um lugar um pouco mais alto Daí eu posso fazer aqui, nessa parte mais baixa, a vila Eu posso também estender a vila pra cá Não sei se vai ser uma boa ideia, não sei Isso aqui é muito bonito, mano Olha só que bonito Vamos começar, então Opa, tudo bom? Então, bug, né? Normalzinho Então eu vou construir aqui mesmo a minha casa, gente Eu vou tirar aqui Tirar aqui Ai, dificuldade Tirar essas terrinhas aqui pra Pra, né? Ai, meu Deus do céu Calma aí, deixa eu pegar aqui uma terra Cadê? Aqui Uma terra não Bloco de grama Oxe Eu não sei o quanto precisa abrir Eu não sei se vou fazer uma casa muito grande Eu acho que vou fazer Bem grande mesmo Não sei Também porque, tipo Eu não sou aquele tipo de pessoa Que tem muita ideia Pra decoração, sabe? Eu posso fazer uma varanda bem grande Assim, na casa Vai ficar bem legal, gente Enfim, eu vou dar uma limpada aqui no terreno Eu acho que eu vou cortar, né? Porque senão vai ficar muito chato aqui O vídeo todo Eu só limpando o terreno Então até logo Então, gente Eu abri aqui um pouquinho O terreno, né? E agora que eu vi que tem uma Tipo É isso aí Tem uma coisa aqui Não sei o nome Como é que é Cascata? Cachoeira? Como é que é o nome, mano? Adorei, adorei, adorei Adorei, adorei Não sei como é que não tá congelado ainda Mas ok Eu dei uma aberta aqui No terreno Só que eu esqueci, mano Ui, que raiva, velho Enfim Eu acho que eu vou colocar aqui Pra chover, pra vir neve Então vai esse negocinho aí Ah, eu sei que vai ser o terreno da minha casa Mas Poxa, a neve também é muito bonito, né, gente? Não sei porque eu quis colocar a neve E é isso aí E Vou fechar aqui Fechar? Não, abri Derp Abrir aqui Abrir aqui Abrir aqui Opa Eu não sei se vou deixar, tipo Essa parede alta Se eu vou fazer alguma, tipo É, textura Eu não sei como é que fala, mano Não sei, não sei É, é, não sei Eu confesso que esses dias Eu tava com vontade de gravar Jogos diferentes Mas eu não tenho muita ideia de jogos Diferentes pra trazer pro canal Então Se vocês tiverem alguma ideia Vocês podem comentar aqui, ok? Eu acho que chega de chuva, né? Ok Olha só Como um passe de mágica Tudo voltou a ser, claro Olha que lindo O sol Maravilhindo Ok, vamos começar a construir a casa Ai, mano Esse terreno tá me incomodando Ui Ok, vamos deixar assim E esquece Será que eu vou fazer algum formato na casa? Eu não sei nem que material que eu vou usar na casa Vamos ver Eu tava pensando em fazer, sei lá Com alguma pedra Assim, ó Tijolo de pedra Não sei se vai ficar bonito Ou argila Não sei se é argila pegar fogo Porque eu tava pensando em, tipo Botar Uma Como é que é o nome? Lareira Uma fogueira Lareira Nem fez esses negócios aí Dentro da casa Deve ficar bem bonito, né? Nessa versão aqui Tem lareira? Eu acho que tem, né? Não tô ficando louca, não Eu só não lembro se tem, mano Deixa eu ver Não, não tem, não Nossa, eu tô ficando louca O girava que eu tinha visto, mano Calma aí Calma aí Calma aí Então, eu tô ficando louca mesmo Porque não tem fogueira Mas Eu faço Né? Uma fogueira Aquelas lá que a gente fazia antigamente No Minecraft, né? Nossa Espere que não tinha ela No Miniscraft Ah, tô com uma tosse de cachorro, mano Nem sei se cachorro late Mas, enfim Tô muito doente Eita Ai, toelhinho, mano Olha que bonitinho Oh, meu Deus O do céu tá olhando pra mim Ai, que bonitinho Ele olhou pra baixo Sinta aí A orelhinha dele mexeu Olha só, gente Olha pra cima 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 Eu quero mostrar Sua orelha mexendo Ai, ele mexeu Olha a orelha Olha só que bonito Ai, meu Deus do céu É muita fofura Pra uma pessoa só Enfim, vamos fazer aqui Essa casita Nita Nita Aqui Fazer um espaço assim Daí depois eu posso puxar aqui pro lado Fazer um outro cômodo Sei lá Fazer cômodos bem inúteis Porque vai ser uma casa grande, né? Vai ter cômodo inútil O que me irrita do bioma de neve É que, tipo Quando eu vou construir assim Ah, sei lá Enfim, é isso aí Eu não sei explicar, mano É por isso que eu Ah É isso aí Eu não sei explicar Vou fazer desse tamanho assim, ó Opa Aqui Agora que eu parei pra pensar, mano Se eu for fazer as villas A gente não vai dar pra fazer Olha, apareceu outro Apareceu outro urso, mano Se eu for fazer a vila Tipo, não vai dar pra fazer plantação na vila Porque Não tem como fazer plantação num bioma assim Daí a água congela, né? Não dá pra fazer plantação Não dá pra fazer plantação Me perdoem pela minha voz Estar um pouquinho estranha Ok, gente Enfim Vamos só colocar essas paredes aqui Opa Não sei Eu acho que essa casa vai ter Dois andares Eu ia falar três Mas ô preguiça De fazer três andares Não é preguiça É que, tipo Fazer três andares Pra uma casa Sendo que essa casa aqui Já vai ser, tipo Grande Sabe Por extenso Não sei explicar Nunca sei explicar nada, mano Credo Enfim Olha só Tá parecendo uma prisão Mas com o tempo A gente melhora, né? Vai aprendendo umas dicas De construção Eu Ah, não Eu vou fazer Ah, não Eu vou fazer Com mais um bloco de altura Será? Não Vai ser essa altura Talvez eu me arrependa Talvez eu me arrependa Mas eu acho que eu vou me arrepender mais Se eu fizer alto Não, se eu fizer alto Vai ficar bonito Mas, tipo, assim A calça vai ficar muito alta Não sei Eu acho que essa altura tá boa Comenta aí O que eu posso fazer Nessa casa, né? Se vocês querem Algum tipo de sala nela Tipo, fazer uma sala Sei lá Uma sala de jantar Fazer Uma Um local De trabalho Digamos assim Que eu coloquei Algumas crafting tables Olha que ideia Bacana, mano Muito Muito top Muito top Posso usar Isso pra fazer Algumas coisas Aqui na vila Pelo que eu saiba A villager não morre de frio Porque se villager Morrer de frio Então já era Porque eu tô fazendo Aqueles Num lugar bem Frio Se eles morrerem de frio Então Nossa A vila já era Ok Tá nevando Tá nevando Oi 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 Tudo bem Você é pequenininho, né? Gente Calma Calma Não chegue assim Perto Olha Ele corre rápido, né? Ele faz um barulho Ok Vamos botar a tocha aqui Porque ninguém merece Ficar nesse escuro Vamos pegar a tocha Onde é que tem tocha? Sempre fico perdida Opa Pegar a tocha de redstone Não adianta, né? Maria Não vai iluminar nada Cadê? Ai Meu Deus Coloquei tudo errado aqui Provavelmente vou ter que encher De tocha isso aqui Porque Pelo amor de Deus Muito 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 escuro Ai Eu vou fazer janela Olha as neves Atravessando a parede Neve de hoje em dia É tão Grossa Que atravessa as paredes Vou botar uma porta aqui Não sei se esse vídeo Já tá grande Provavelmente Já vou ter que terminar o vídeo Porque senão Ele vai ficar muito grande Gente Muito grande De colocar as portas Nesse Minecraft Cara As coisas Olha só Meia que Aqui Essa ou essa Vamos ver Essa aqui Gente É a minha preferida Preferida Combina com tudo Até com essa prisão aqui Olha a prisão Ficou muito clarinho Com a neve em cima Nossa Vai encher de neve aqui Eita Enfim No próximo episódio Eu vou tirar Essas coisas aqui Porque eu acho Porque eu acho que já vou terminar O episódio Porque Só vai ficar muito grande Ou eu tiro isso aqui Em off Né gente Porque Ficar tirando aqui É meio Chatinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Dessa nova série Eu vou construir Casinhas de vila Talvez comércio Não sei Talvez eu faça trilho de trem Como eu costumo fazer Em alguns mapas Que eu jogo sozinha Sem gravar Então é isso Deem ideias também Do que eu posso construir Deixe o hashtag LikeAmazing Pra mim saber Que você gostou Dessa série Pra mim continuar Então é isso Tchau